Nos últimos anos, tenho trabalhado em dois empregos e geralmente saio de casa por volta das seis da manhã. E só volto por volta das dez da noite. Depois, eu durmo, e na maioria dos dias repito esse mesmo horário. Infelizmente, essa é apenas uma situação em que estive por um tempo. Mas algo aconteceu há apenas alguns meses. Eu havia voltado para casa uma noite e fiz o que costumo fazer, que é tomar banho e me preparar para dormir. Mas enquanto eu estava no chuveiro, ouvi algum movimento que parecia estar do lado de fora da porta do banheiro. Saí rapidamente e verifiquei, mas não vi nada. Então imaginei que fosse apenas a casa rangendo ou algo assim. Terminei de me limpar e fui para a cama. Durante toda a noite, continuei ouvindo esses ruídos estranhos vindo de toda a casa. Principalmente algum tipo de rangido. Como se estivesse realmente ventando lá fora e fazendo a casa balançar. Mas não havia vento e nenhuma razão para a casa estar fazendo barulho. Em certo ponto, no meio da noite, até me levantei. E andei por aí para tentar descobrir o que era. Mas não encontrei nada. De manhã, estava muito cansado e tive que trabalhar o dia todo. Contando com café para me manter acordado. Quando cheguei em casa, estava exausto e com sono. Realmente esperando uma boa noite de sono. Subi direto e liguei o chuveiro. Mas antes mesmo de entrar, ouvi algo do lado de fora da porta do banheiro novamente. Desta vez, estava certo de que estava bem do lado de fora da porta. E parecia que passou direto pelo quarto e saiu. Embora fosse tão improvável, realmente parecia que algo havia se movido pelo meu quarto. Eu sabia que tinha que olhar para ver se havia alguém lá. Mas estava me sentindo muito inquieto. Quando finalmente tive coragem de olhar, não vi nada. Andei por toda a casa e dei uma olhada rápida em cada quarto. Mas estava convencido de que algo estranho estava acontecendo dentro das paredes ou sobre os assoalhos. Tomei banho e fui para a cama, adormecendo pouco antes da meia-noite. Assim que acordei, percebi que algo estava errado. Estava muito escuro, então ainda era noite. E a casa inteira estava silenciosa. Não tinha certeza do que me acordou. Mas podia sentir que tinha algo a ver com os sons que estava ouvindo. Olhei para a porta e vi o leve movimento de uma sombra por baixo da fresta. Pulei da cama e encarei o outro lado do quarto. Meu coração começou a bater rapidamente quando vi a sombra se afastar da porta. E ouvi passos pelo corredor do andar de cima. Fiquei horrorizado e paralisado de medo. Mas foi a explosão de adrenalina que me fez levantar e abrir a porta. Olhei para fora e no final do corredor estava a silhueta escura de um homem. Seus olhos eram a única coisa que realmente me chamavam a atenção. Eles me perfuravam com um misto de raiva e inquietação. Fechei a porta do meu quarto com força e a tranquei. Os passos do homem imediatamente desceram as escadas. Mas demorou mais 30 segundos até que eu o ouvisse sair da casa. Chamei a polícia o mais rápido possível. Mas eles não tiveram muita sorte. Encontraram alguns sinais de que o homem esteve na minha casa por pelo menos alguns dias. Mas só isso. Não sei onde ele estava se escondendo. Mas sempre penso quando o ouvia passar pela porta do banheiro. Talvez estivesse dormindo na minha cama e rapidamente se escondesse no armário até eu entrar no chuveiro. Onde ele aproveitaria para sair do quarto. Também me pergunto por que ele passou aquele tempo extra no andar de baixo antes de sair da casa. Sabendo que eu o tinha visto e provavelmente chamado a polícia. Tudo é apenas especulação neste momento. Mas saber que algum estranho estava se escondendo na minha casa enquanto eu dormia. É uma coisa horrível de se pensar. Até onde sei, o homem não voltou e não houve atualizações sobre sua identidade.